Olha só, temos acompanhado através dos noticiários uma grande quantidade de pessoas que tem invadido escolas e feito ataques contra alunos e professores. Vou trazer pra você aqui uma pauta de Santo Antônio da Platina agora, de um rapaz também que invadiu uma escola aqui na nossa cidade, mas graças a Deus não tinha ninguém, somente um rato em busca de porcaria. Você vai ver as imagens aqui na tela da nossa NPTV a partir de agora, na tela pra você. Inclusive, parabenizar o ótimo trabalho da patrulha escolar que identificou e prendeu o responsável por furtos aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. A patrulha escolar da 4ª Companhia da Polícia Militar prendeu na manhã da última segunda-feira, dia 27 de março de 2023, um jovem de 18 anos acusado de furtar utensílios e mantimentos de dois colégios aqui na nossa cidade. Ele invadiu lá o Baldino e também o colégio Edite. Os furtos ocorreram durante o fim de semana, ali no centro, nos respectivos colégios, escolas. Após investigações, as equipes policiais conseguiram identificar e localizar o suspeito, recuperando alguns dos produtos furtados. O autor dos crimes foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, onde será aberto o inquérito aí para apurar o crime cometido. A patrulha escolar e a 4ª Companhia da Polícia Militar continuam trabalhando aí para garantir a segurança das escolas e também aqui a nossa comunidade local, tá bom? Mais uma ocorrência para você na tela do nosso, na nossa NPTV. E outras notícias a gente vai trazendo para você aqui, tá? Algo que chama a atenção, a gente destaca para você aqui na nossa NPTV.